Iniciou? Deixa eu ver aqui, só conferir. Iniciou. Vê se tá mexendo seu clipe. Isso, ó. Bora lá. É o Brandão que tá lá, né? Não sei que ele vai morrer de novo. Eu tirei o cara do gás. Foda aqui. Tem dois do gás lá. Vem só eu. Vem só eu. Quer tentar matar coisas assim? É, vai. É, eu pulo e fecho o portão. Eu botei sozinho. Então o Grandão saiu. Não, não. O Grandão vai sair também. Vai não. Vou tentar fechar o portão. Vem bater. É, vai. Pronto, pronto. Pode voltar. Vou tentar fechar a luz ali. Fechei o painel. Desvi aí. Não desviou. Vai morrer. De novo. Vai morrer. De novo. É quase vida. Quase vida. Quase vida. Vai morrer. Eu não tô. Meu Deus, amor, você não dá a conta de apertar o W espaço. Olha lá, não dá a conta, vai pro fogo mesmo. E o bicho tá em mim, tá fazendo nada com você, você não tá dando uma porrada. Não, porque você não aperta, só isso. Me ajuda, pelo amor de Deus. Olha! Vou morrer, tô com nós vivos, isso é pra minha vida regenerar. Eixi, pulou pra cima. Então tá, eu tenho gravata, você vai ver. Então sai, então a gente vai ver. Não adianta falar, você vai tomar. Tá bom, tá bom, não vou discutir, tá gravando, não vou discutir. Não morre, desgrava, né? Minha faca quebrou. O que você faz? Olha, você tá pulando, tá desviando. Não desviou? Ué? Não me pega, não. Será? A moça não tá bater não, você vai ficar fraca, tá? Depois não vai dar dano nenhum. Olha, e foi pra frente. Não, não foi, não. Tá, tá. Eu errei, amor. Eu errei, cara. Olha aí, desviei. Você foi pra frente, você desviou e foi pra frente. Não, agora sim, eu errei. Eu errei. Ah, não, deixa eu morrer. Não, não me gasta também. Aí, tá certo. Nossa senhora. Morre? Morreu. Aleluia. Sai, mas eu nem vou pegar. Que pesado, é ruim pra caramba. A gente já dominou, deixa eu abrir o mapa. Já dominou, já. Quero só matar ele. Você fez isso aqui, ó. Você pulou pra trás e depois foi pra frente. Aí você caiu no trem. Você desviou e voltou pra marreta dele. Você eluteou ele. Será que dá pra dormir aqui? Que nós voltamos com vida. Vamos tentar? O ruim é a gente dormir e ficar à noite, né? Não, espera aí. Morre, eu nem escolhi nada. Ah, ficou à noite. Não, nós voltamos com vida. E eu tenho 125 de vida. É porque você tá decando um negócio lá. Mas é melhor nós dormir de novo ou você quer fazer missão de noite? Tá perto, ator. Vamos subir, mano. Deixa eu ver aqui. Eu não vou conseguir sair. Por aqui, ó. Sai, ó. Vamos lá. Cuidado, hein? Cuidado com o mapa. Goiando, você tem que ver o bicho. Ah lá, já tem um direito. Ih, tem um monte aqui. Ah, não. Desligaram ele, amor? Cheguei na primeira antena. Se a energia não está ligada, você terá que ligar. Deve ter um interruptor no pequeno prédio que fica na base da antena. Tá cheio de tudo. Ah, minha filha, tem um outro vermelho aí. Eu te enviei, tá? Seja, eu te enviei. Eu só preciso ter noção. O que é você? Tá explodindo aqui. Tá explodindo aqui. Mas tá aí. Ah, não. Pode correr. Ele já viu, eu acho. Deu um monte. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Viu. Ó. Volta pra área, segura. Volta que te viu. Oi, Bruno. Tá tudo atrás. Olha lá no mapa. Tanto atrás de você. Olha lá no mapa. Tem um aqui na frente. Tem um ali. Ai, pulou. Pulou no vinho. Vai. É mó difícil, velho. Como é que não é fácil, hein? Olha a sua arma quebrada. Toda torta. Obrigada. Você não dá conta nem de sair do lugar, irmão. Tô difícil. Olha lá. Olha só. É porque eu não passo não, mano. Não passo não. Aqui eu consigo? Porque eu já tenho 10 vezes. É só pular. Olha. Meu Deus, cara. Eu não sei. Eu tenho que estar morto. Meu Deus. Então, vem cá. Vamos dormir. De noite não vai dar certo, não. De noite, o quê? Eu acho que não é gasta, ponte. De novo. Vamos lá. Agora nós vai. Desiste. Moça, deixa nesse time ver muito fácil. Eu não tenho nem noção de nada. Vamos ser perdido de novo, tá vendo? Ó, tem planta aqui pra pegar. Pegar. Depois tem um que se... Eu peguei. Tá aí. Fica aqui dentro. Ah, agora tá de dia, pelo menos. Vem, vem, grandão. Bate nesse barril aqui pra estourar. Bate. Passa. Ah, explodiu. Toma. Nossa. Explodiu, pegou a flor. Tá cheio de zumbi. Tá cheio de zumbi. Toma a chute. Toma a chute. Toma a chute. Ai, tá muito menos. Moça, é muito zumbi. Não dá, moça. Moça, tem zumbi demais. Vem cá, sobe aqui em cima. Não, não tem porta. Morreu. Olha só a vida, velho. Já morreu. Tempo eu morrer pra zumbi normal. Morreu pra zumbi normal. Um de vida. Que cagada. Já morreu. Porque tem que jogar detrás de mim. Porque tem que matar eles. Tem que matar eles. Páрос de seguir ela. Quero dar conta de escondidas. Não, Edomona. Eu cansei. Tá vendo o porte aqui? Ah, não. Tá vindo até duas Toma Caralho Ah meu deus O que se dormir não vem atrás de mim? Não morre? Não morre Meio porrada Morreu pelo menos Minha faca tá quebrando Amor Já vai ter que pegar um trem aí embaixo Não dá pra matar isso aqui tudo não Tem muita ideia Tem que chamar atenção Vou abrir aqui ó Anacombia Anacombia? Não, cadê? Ah não, é dentro dessa casa Abre Ah mas o grandão já veio Não morre velho Abre Não morre velho O cara pegando fogo Não morre velho Ai, peguei pouco o bumbi. Sai, pulei do lado. Morreu. Oh, meu deus. Vem, sai daí, vai andando pro lado. Deixa eu jogar. Deixa eu jogar esse aqui pra tentar te salvar. Vaz, hein? Vaz. Ainda tem que abrir essa porta aqui, ó. Tá vendo? Tem muito bumbi. Esse aqui não morre. Vai pegar fogo. Pega fogo, pega... Ah lá, já morri no fogo. Que caralho isso. Pode enxergar perto dele. Fica pegando fogo do infeliz. Deixa eu trocar de arma. Pega fogo. Aí, ó. Gacha aqui agora vai. Tô perdendo vida ainda. Cuidado pra ver. Não morre essa porra, pegou fogo. Pega fogo. Pega fogo. Sai dele, amor. Vai, vai, vai. Vou te seguir. Vou subir nas costas dele. Pega fogo. Opa. Ele me matou. Cuidado. Ele vai limpar em cima tudo. Ficou uma faca. Nossa, ainda me pegou, amor. Que que é isso? Peguei fogo. Estou pegando fogo. Quer acertar? Muito levo. Não sei não, mano. Que fogo. Ele acertou tudo. Sai. Fia da puta. Ele vai me acertar quando eu tô no chão. Ele vai me acertar quando eu tô no chão. Sai, sai, pulo pra trás. Porra. Pelo suor. Eu não vou acertar. Eu não vou acertar. Ah, eu não vou acertar. Ah, ele deslubou também. Oh, velho. Essa mãozada ali não tem como desviar. Eu não vou acertar. Eu tô só esse, amor. Agora vai. Vai. Agora vai. 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 É. É. Taca o shuriken nele, mano. Ai, mano. Taca o shuriken nele. Ai, amor. O cara morreu, você atacou mais cinco shuriken. É. 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 Mais um. Tchum, tchum, tchum. Pronto. Liberamos. Imagina fazer isso aqui à noite. No escuro. Com aquele zumbi que corre atrás. Ah. Bom, é aqui a missão que ele pediu. Vai dar. Ixi. Tem que pegar ele. Eu tô gritando porque esse maldito zumbi infectado com tripa saindo pela boca acabou de consumir alguma gosma tóxica em mim. Tem. Tem que desviar. Ai, caiu, caiu. Matou. Vai gastar arma tudo batendo no bicho morto. Pronto. E agora? Tem que ligar. Tem que ligar lá em cima da antena, amor. Não. Tá pedindo embaixo. Pedindo embaixo. Tá aqui ainda, amor. Tá abrindo. Ai. Como é que eu tava escutando? Espera. Acho que é difícil. Cucar. Agora só a faquinha. Morreu. Ó. 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 Vamos lá no armário, irmão. Começou a tremer um pouquinho, você já para. Não pode tremer muito não, então sobe. Não sei quando abrir. Tá, você mexe um pouquinho demais. Eu estou falando uma chave ali para ver. Peguei em cima a bolsa aqui. Não sabia. Mexe um pouco. Está tremendo o trem toda hora. Cada vez que você vai tremer o trem. Olha, olha o tanto que tremeu. Mexeu um pouco. Está pior. Não sei. É para a direita ou para a esquerda. Está pior. Vai para o outro lado. Quase. E tremeu bastante. Você deixou tremer. Já perdeu duas chaves. No Java ele pulou. Ai, que bosta. É o tanto que você treme. Você é para baixo. É para o lado esquerdo. O que você está puxando o mouse para baixo? Aqui é para cá. Olha aqui. O mouse. Presta atenção no que eu estou falando. O que você está puxando o mouse para baixo? Para cima e para baixo. Para baixo. O que você está puxando o mouse para cima e para baixo? Porque o negócio vai para cima e para baixo. Não é. Para esquerda e direita. Mas também vai para cima e para baixo. Não vai. Não vai. Abre. Eu abri aqui também. Pega aqui. O meu lá. O uso médico. Pegou tudo. Joia laranja para você. Nem para mim veio. Tinha em cima e embaixo. Para baixo. Né? Eu não sei. Bem. Beleza. É a missão. Pronto. A energia está cada vez. O que você está puxando para baixo? Meu Deus. Mas que fedor. Ótimo. Agora vai para o topo. Por isso que o trem não mexe. Eu estou vendo ele está baixando o mouse lá em baixo. A tela dela. Mas ele vai primeiro assim. Depois você escolher se é para cima ou para a esquerda ou para direita. Primeiro você vai assim. Vou provar o som do trem aqui agora. Vem cá. Ah, a gente tem que subir ali em cima, amor. Pode ir? Você quer que te espera. Você que achou a saída lá do outro, você lembra? Da casa, né? Dominou. E eu tava perdido? Tá. Aí o cara escalando tudo. Aí, ó, a caixeta. Polite elétrico. Isso aqui é pra fazer arma de choque, eu acho. Você subiu. Ó, caiu. É mais em cima, hein? Mano, eu tô perdida. Ah, tá. É pro lado, eu acho. Aí, meu boneco não tem ele. Sim, já tá ali no ar. Peraí, só olha aqui, ó. E aí, eu tô até a esquerda. Vai pular daqui, você pula ali, ó. Pula. Não é ideia, você também não, hein? O cara é marcado. Agora daqui, né? Vai ter que ir pra cá, eu acho. Subir. Isso, agora aqui, ó. Escada. O cara vai ter que pular pra mim. Não, né? Não, não é pra ceder que se não. Como é que eu vou descer? É. Eu tinha que se pedir um grato. Ah, meu Deus. O cara vai ter que descer e escalar de novo. O cara vai ter que descer e escalar de novo. Ah, não. Quem já desmontou isso aqui pra pegar material. Não tem mais nada aqui pra ligar. Merda. Estava com medo disso acontecer. Tudo bem, vá para a próxima torre. Ah. Ah, tudo bem, né? Preciso subir. Nossa, irmã, tu torta. Põe a tirolesa e vá para o leste. Você vai ver. Que lição. Tu torta lá, vai quebrando. Passou tudo ali, tá com isso aí. Não, a sua tá... Tá toda torta. Espera aí. Tem um lugar com mais descendo aqui, velho. É um lixo, né? Ai, meu Deus do céu. Ela vai morrer, né? Daí... Morreu. Ah, não. Parabéns. Parabéns, amor. Próxima vez que você morrer não vai ter como te curar, não. Próxima vez. Já perdeu toda a sua vida. Bora lá na próxima torre. Não, não vai ver. Acredito que você morreu ali. Valeu, amor. Valeu. Você vai ter que correr ali. Ó, ponto vermelho. Você vai passar isso aí, corre atrás de você. Eu vou te salvar de novo, não. Ô, Karim. O que eu faço se o outro transmissor também estiver danificado? Na verdade, a pergunta é... O que vai acontecer se você desapontar Rise? A resposta provavelmente é... Uma morte horrível. Uma morte horrível. Volete. Não está dançando as coisas. E depois... O cara poupado. Vai lá na casa. Ah, poupado. Ele já tá por baixo. Ele já tá partendo, peraí. Vai correndo e... Qual que é o certo do seu? R? Vai correndo e segura R. Segura R. Acho que é correndo. Não vai conhecer não. Não vai ter como segurar. Aperta R. Segura. Para, para. Vai correndo, peraí. Porque tem que ver qual que olha para trás você. Acho que é zumbi. Não é, não é. O meu é o meu. Bora. Bora para a missão, amor. Vou escorregar aqui. Uma vez aqui na Becuda. Só porque tá perto ali. Nem o lugar tá lá. Tem que subir aqui em cima. Tem que subir aqui em cima. Vamos passar para trás. Deixa eu ver. Sai, sai. Tem um monte aqui. Achei a torre, olha. Achei a torre, olha. Achei a torre, olha. Não deixe eles se atrapalharem. Você tem que entrar e ligar o transmissor. Ah, ai. Achei a torre, olha. Achei a torre, olha. Tem que achar um jeito de seguir. Cuidado que tá tomando choque aí na torre, olha. Viu que falou, viu? Ei. Eu não quero. Ei. 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 Entra, tá. Eu não quero. Tem uma corrente aqui O que você quer? Espera ai... Onde você está? É... Não sei mesmo Meu gente começou a subir o índice Ih, por aqui eu não subi Boa mãozão Pode ir Almozão Descubra nem nem Que isso Dessa garota É mais pra cima ainda amor Aqui ó Por aqui Ai Aqui ó tem escada Tá tudo fechado Tá tudo fechado Subiu aqui então tem... Aqui ó Não, é do outro lado amor Subiu aqui Não, não tô conseguindo Nada não, tá tudo trancado Daí conta A escada aqui Daí tá trancada A escada aqui Daí tá trancada Tá tudo fechado Aqui ó, a estreia amarela aí ó Ah, um de vida Um de vida Um de vida Cê nem correu também Cê nem correu também Não deu Condei mooo Ah, cê já tá aqui Já agora eu não sei É mais alto É mais alto ainda Puta que pariu É mais alto Não tem não Não tem não Não tem ó Tá tudo barrado Não tem amarelo pra agarrar Não, tá cheio de... Vou tentar então É É É É porque tá vendo aqui Tem uns que tá... Vou te mostrar depois Não vai dar pra ouvir não Porque a gente tá sumindo Bora Enquanto... Eu não vou mais Tem que... Vou tentar por ali ó Isso tem que falar a raiz É o pezinho ou assim? Vai É o macaquinho ali Vai ter que ir por aí Pode ir Tem não Só que sobe Só que sobe Só que... Aqui cê tá pro lado Aí ó Parece que eu vou deixar cê ligado Ligado aí vai Se cê olhar E esse aqui ainda tá inteiro Vamos ver se valeu o esforço Funcionou? Funcionou? Alvin claro Bom trabalho Você sabe voltar, né? Pois é Você sabe voltar, né? Eu não sei Completando Vamos ver se nós tem um bom de habilidade Eu tenho um de força Tenho um de força também Tenho um de força também Olha o tanto que eu tenho Olha o tanto que cê Nossa, cê tá um a mais que meu amor Você luta melhor Recebe mais estamina E ganha acesso a um novo conjunto de habilidade de combate Claro que eu vou querer isso aí, hein? Esse aqui é qual? Oh, a minha mesa Branca se tem mesmo Band Pô Esse aí É pra você tomar menos dano Vai ficar fraquinho Lá na frente Vai tomar um porra Não vai ter um par Ih, aqui eu tô com tanto Olha, cadê? Ela não vai mostrar não Porque ele já mostra quando é um pote mó Beleza E essa tirolesa aqui? Tem como descer? Vamos descer tirolesa? Não, não Deixa eu ver se tem outra Pera, não Tem outra pra cá, ó A gente tem que usar essa aqui Porque a gente vai pra lá Eu tomei dano Mas por que isso? Por que a gente tomou dano, pô? Porra 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 Você não pôr o negócio lá de regenerar a vida? Não, não agora Não, porra ele tá tomar menos dano É pra você nem upor É o que você tá a fala, cara Minha vida recupera mais E eu tenho mais de vida ainda Foi você, não foi? Ai Rai As antenas Brack me contou A comunicação tá perfeita agora No trabalho, cara Isso ajuda todo mundo Especialmente o doutorzinho e o doutor Kemp Agora eles conseguem se falar sem estática pela primeira vez Bom, desde sempre As plantas, entendeu? Te vejo na torre Nossa, que lindo é assim Pegue as coquilhas Pegue aí, entendeu? Pegue aí, entendeu? Pegue aí Aqui, ó Pegue aí Opa, é pra cá não Pra lá Não 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 Opa Dá pra abrir aqui Pra rombar, muito difícil Onde você tá? Ah, amor, vem cá comigo. Tenta aí. Deixa eu ver. Coloca aí. Coloca aí. Deixa eu ver o negócio. Pra mim é só pro lado. Pra cima faz nada, pra baixo faz nada. Pra cima não faz nada, pra baixo faz nada. É só pro lado. Não faz nada. É só pro lado. Não precisa fazer isso aqui. É esquerda e direita. Deixa eu tentar abrir. Deixa eu ver se você quer ver esses gatos. Não, deixa eu ver. Essa aqui é lá. Essa aqui é muito difícil. Não. Não é. Essa aqui é uma coisa. Esse aqui é o prioritário. Você vai ver se quer ver. Puts, abriu. Vamos pegar. Tem uma faca. E tem um templário. Só que bolso tem. Vou dar uma arma para mim, só um bolso. Vou até equipar aí. Verde, vou comprar o lugar desse acame de gás aqui. Equipo Martela. Bom, equipa. A luz está acesa. Olha lá. Martelo de construção. O que você acabou de pegar... Martelo para... Espera aí. Vai lá de novo. Acho que essa chave francesa é mais forte que esse canto de gás azul. Pega a chave francesa. Aí, lugar dentro. Ah, não. O canto de gás é azul. Azul é melhor. Vou deixar, bora. Bora. Não, lá. É. Olha os pontes vermelhando. Olha a armadilha de luz, olha. Vai aparecer para você aí, olha. Aí, olha. Viu? Isso. Não, como é que eu subi de pego? Ai, estou morrendo. Olha a minha vida. Morri. Morri, vem. Não sei. Eu subi o negócio e estava pegando fogo e do nada explodiu. Meu Deus. Meu Deus, está andando. Aí, dentro. Nossa, não olha. Olha lá, velho. Ah, eu vou morrer, cara. Ah, eu não estou te vendo. Aqui, o trem, velho. Acerta aqui, amor. Ah, tá. Aqui? Ah, não, velho. Não, pode deixar. É, amor. Eu não sei. Eu não sei, velho. Deixa. Deixa. Não sei. É escondido? Eu não sei. É, lógico. Ah, já estou morrendo 10 vezes. Aí, demora mais. Segura aí, olha. Meu Deus, o pontinho ali passou. Você passa direto correndo. O trem mostra no mapa. Eu não vi, velho. É, então você está indo atrás do quê? Mas você está indo à intuição? Não, eu vi do trem, mas eu não achei. Mas você não olha para o trem, você passa do trem e não vai achar. Se você mirar essa tela no negócio... Se você mirar a tela no negócio e ir mirar... Não, você passou direto. Porque o outro é a mesma coisa lá no óleo. Não, mas isso é para vender. Nossa, vem. O que é que eu disse? Não, isso é para vender. Nossa, vem. E aí, Cranny, se você tiver um segundo, eu quero te passar alguém que quer muito falar com você. Quem? É o cara Cranny. Quem quer saber? Meu nome é Troy. Eu lidero um pequeno grupo de sobreviventes no Setor Zero. Nós nos chamamos Brasas. O Setor Zero está completamente fechado. Sr. Cranny, até você restaurar a comunicação, a gente não sabia se alguém mais ainda estava vivo nessa cidade. Eu só queria dizer o quanto somos gratos. Você nos deu um pouco de esperança. Ah, tá. Fico feliz em me ajudar. Se tem algo que nós podemos ajudar, Sr. Cranny, por favor, não exite em pedir. Quem está a ver? O que é? Quem está a ver? Quem está a ver? Você lembra? Oi? Então vai voltar lá para... Vai fazer missão pra eles, e você vai dar antesinho. Não é possível que ele vá na noite, igual a gente de chocolate. O que é o Coral? Oi, ó. Olha aí. Tô percebendo já. Tem que esperar você chegar perto. Não vai dar não. Ah, não. Ah, não. As duas caixas de artesina. Ah, meu Deus. Tudo bem, beleza. O que você quer que eu faça? Isso vai ser diferente da aventura nas antenas. Você vai precisar de um pouco mais de persuasão. A imposição da própria vontade. A criação das próprias regras. É isso que faz um homem. Você vive pelas suas regras, Crane? Ou você é apenas o fantoche de alguém? Acho que sei a resposta. Falei com o Kareem antes que eu decida que você não vale a pena. Ah, completamos aí. Completamos. Pergunte a localização aos companheiros. As vezes imagino se esses malditos mortadores ainda são capazes de pensar. Você não vai dar nada. Ah, meu amigo. Bryce, gosto de você. Posso ver? Como? Porque você ainda está entre os vivos. A tarefa em questão é muito simples. Você só tem que pegar algumas coisas dos assentamentos da região. Que assentamentos? O primeiro é a garagem de Jafar. Fica em direção ao leste. Mas lembre-se, nem todo mundo com quem você vai falar hoje será, digamos, cooperativo. Tenho certeza de que você pode ser bem convincente, não é? Vai ter que lutar com o mano. O mano, você lembra que vai ter que lutar? Mas morreu? Tá bom. Eu só tenho que pegar algumas coisas assim. Aqui, ó. Aqui vinte coisas. Deixa eu ver o que que é vindo. Olha só a arma até taco o amor. Não taco, sei lá. Faca, martelo, faca. Até esse tanto. Vendei agora as coisas aqui. Vendei faca enrojada. pode ser aqui pode é o enter aí também deixa só um isso aí para vender tá bom deixa porque depois você destrói ela para fazer isso para consertar o negócio entendeu que você vem cá ó inventário vem na chave inglesa lá você coloca assim desmontar E aí oi 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 sei lá que tá bom agora vai ter que falar com a nossa não sei que não ligar para nossa missão secreta e vai ter que ligar lá para nós é o serviço nós mandou vim cá o mundo ficou inteiro de resumir essa área tá fechada aí eles mandou nós vim cá oi 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 corte a arma e ok Não anda nem em baixo, tem que esperar o centro, eu fui andar ali em cima para eu cair, isso vai, ai deu sorte Cranie falando, seu relatório, outra tarefa para o Ryze, mas agora a coisa vai ficar feia, ele está me obrigando a coletar dinheiro dos sobreviventes da área Faça o que ele diz e fique por perto, o meu é para mim ir, vai gabungo Certo, cando e desligo Quando quiser parar viu, quer comer agora? Vamos lá, deu boa né, mas já fez até o feliz Deixa eu parar aqui Tchau Tchau